A Tua hora chegou, pegue a Tua rede e monte para o mar, vou Te esperar no mar, na hora de parar. Para a vida do nosso Senhor, por esse mundo, que Deus seja um grande homem de Deus, que Deus tenha um parceiro com a misericordia, na sabedoria, pois o seu crime é, o Senhor tem os tempos que eu quero, com tudo que eu tenho que ser, para fazer a Tua obra, Deus te ensinarei. guarda a igreja em toda a sua família Pai, que você envolverá toda a gente no seu texto porque todos os filhos derramam o Senhor mas é igual a Deus do nosso texto a palavra que ele te ajude com aquelas cruz e que você gostaria de promover esse novo livro mas não conhece as suas histórias de quem mora Pai, que os filhos nos compõem mas que nós vivemos, que está entendendo a sua palavra é que você se sabe você já conhece, você já sabe então você já conhece todas as condições você não tem a minha história ou é que a música do nosso prato e a necessidade de cada seja com todos, Pai então nós vamos nos conhecer e nos dar um progredente porque o que nós temos é que Jesus se expondo olha isso se ele não é o nosso e que o Senhor cresce por nós e que a honra a glória do povo seja melhor assim como para todos não é o seu A gente tem que ver se que não se esteja bem escraçado. Assim, o povo, como é que o homem é dado, que lembra o dia do dia do ano. É como a glória da pessoa sobre a cabeça, com a testagem da alma, a base da alma, e desde a glória do dia do dia. É como um pai de amor, que é tipo um profissional. A gente pode ser com a sua bênção e a minha casa. As pessoas, nessa noite, adotaram-me ver com o lugar que ele fez, um bom conserto para ele. Por isso que vocês não saberam que eu sou do exército. A gente sabe que eu não sou do exército ou da família. A gente está quieto, muito difícil. É um bom conserto para a pessoa. A gente tem que tratar aqui. Então, não é só que você está fazendo aquilo que ele quer dizer que você está fazendo isso aqui um outro, Amém. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pois então é a honra de mim Corre em esse orante E o cara a luz de Deus Todo que deixa o vento a noite Só para se mudar Vós voltado, desce o meu ato e se livrou Vós voltado, desce o meu ato e se livrou Vós voltado, desce o meu ato e se livrou Vós voltado, desce o meu ato e se livrou Vós voltado, desce o meu ato e se livrou Vós voltado, desce o meu ato e se livrou Vós voltado, desce o meu ato e se livrou Vós voltado, desce o meu ato e se livrou Vós voltado, desce o meu ato e se livrou Amém. 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 O nosso coração Ele é tido de receber Toda a honra da paz que voltou Ele está em que nós Aqui neste lugar Ele é o Senhor 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 Opa! Obrigado! Saber que ele está me passando essa noite, porque ele entrou aí no final, ele está no aplicar descansando, e com o tempo está ali, até atrás, como nós queremos, cantar um novo, pra vocês que estamos descansando. Tchau! 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 atrás dessas pessoas. Pessoas que estão necessitadas, que estão chorando, precisando de um abraço. Muitas vezes a gente encontra com pessoas na rua, caminhadas, não correndo atrás de outras coisas, no seu dia a dia. Mas muitas vezes a gente tem que chegar e falar, preciso de um abraço? Posso falar com você? Porque nós somos santos. Nós devemos ser santos, como Jesus foi santo. E Ele é santo. Está sentado atrás de Deus que vai te governar. Vamos lá, Deus. Amém. Amém. Seu amor é bem maior do que eu posso imaginar Não quero ser só apenas o meu céu Quero adair e olhar para o Senhor Eu lembro a ti como um filho que te ama Tudo o que eu quero é estar no peixe Nos teus braços eu quero descansar Tu é furo e rei Graças e alcançam meu Pai Graças e alcançam meu Pai Ação da minha vida meu Pai Tudo o que eu preciso sai de mim Ação da minha vida meu Pai O que eu preciso sai de mim Tudo o que eu preciso sai de mim Tudo o que eu preciso sai de mim O que eu preciso sai de mim Ação da minha vida meu Pai Amém. 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 Eu estava pensando, por exemplo Uma fruta muito corriqueira Muito comum nos nossos dias dias Que é a laranja Pensando na laranja A laranja tem a parte esperta Que é a casca A laranja tem os carrossos Tem os talpéu Então Várias partes formam frutos Eu estava pensando E comparando com a nossa situação Bíblicamente O que Deus quer de nós Enquanto pessoas Que trazem em si O fruto do Espírito Então Assim como a laranja Carrega tantas características Carrega tantas partes O que Deus quer de nós É que cada um de nós Carregamos o amor O gozo, paz Longanimidade Periquidade Bondade Fé Mancidão Tem todos Deus está preparando Para sempre o seu A Bíblia diz que esse povo É especial A Bíblia diz que esse povo É serendoso E serendoso Com as homens Então que Deus Na sua infinita graça E misericórdia E aí Fica a palavra Para todos nós Que nós possamos ser Um fruto Mas contendo Todas essas características Para o nome de Deus Até o que ele quer E fala No nome de Jesus No nome de Jesus Vamos entre E ligue as nossas mãos Em direção a fé E vamos abençoar Em nome de Jesus Querido que Deus Pai te apoie Por um lado Neste momento Que nós queremos Ter levado Nesta foto A Ti Meu Pai Meu Deus Um gesto de gratidão De louvor Senhor Por tantos benefícios Que já tens Vem Em nossos membros Para agora Nesta hora Meu Deus Ele nos afalte Conosco E muito Através Dos louvores Meu Deus Agora Senhor É o momento Da administração Da Tua palavra Em que eu serve Pedro Abaixo Coloca Senhor Eu sinto Bem de ser Na tua presença Para ser usado Por Ti Então Senhor Eu quero te pedir Senhor Um Sérgio Teu Com o início Da Tua palavra Com o profeta Do Senhor Eu quero te pedir A Tua presença Sobre a vida Senhor Mostra-me Para eles Ao Pai Mistérios Amor maravilhosos Para os titulares Entre o Senhor E ele E que ele possa ser Senhor Cada vez mais Cada vez mais Para todos nós Para esta igreja Senhor Que o Teu nome Em tudo Possa ser Conosco Que traga Nesta noite Em Cristo Jesus Amém A minha pergunta é assim Pelo contrário Sejam santos Entre tudo O que quiser Assim como Deus Que o chamou É santo Porque Nas vezes Eu sou a catequia Sejam santos Porque eu sou santo Amém Primeiramente Eu quero falar Da santidade de Deus O que quiser Deus é santo Você já Já viu na Bíblia Ela fala Que Deus Deus é santo Primeiro você não vê Deus falando Um vencedor Deus é bom Bom Deus é amor Amor Deus é santo 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 Deus é fico Eu falo Que vocês se trazem Sejam com duas As mãos Do mundo Com dois As outras Dois Com os pés E eles Estão tirando O nome de Deus Adorando aí 24 horas O nome de santo 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 É o Senhor E de quatro horas A radiação É tão tensa Santidade A radiação É tão tensa É tão tensa O nome de Deus Eles caem mortos E o que é santidade? Santidade É santo O que significa Ser separado Ser separado Separado Para Deus Até não é de para Deus Santidade É o reflexo De Cristo Nas atitudes Nas nossas Nossas falas Nosso pensamento Nosso caráter Isso é A verdade Sente Cristo Nas nossas atitudes Eu Na hora do tempo Vejo Uma pregação Que fala sobre isso E será que Deus pode Te diferenciar Do seu poder De trabalho Será que Pode te diferenciar Do seu poder Da sua escola Será Quando Deus Olha pra gente Ele separa O junto É muito importante Ele separado Porque É que estão E não estão Ele quer Salvo E aquele É o ímpio Muitos Nem sequer Pensam Em inserções Muitos Nem podem Povergar Nem Premam Povergar E Não sei se você Percebido Mas eu Você está Estendido Que Hoje em dia Os Poderfeitos São Virem Virem Nos presos Que assim Hoje em dia O pessoal Lá Só pensa Que por uma festa E se a gente Aquele seu mestre E não quer ver E isso não leva Nem a nada Para quem Que você Deu Uma vida E tem Né Que passam Muito rápido E não se Contar Com a eternidade Sabe Não importa Se você vai Inferno ao seu sonho Negócio Que você também Vigado Naquela casa O importante É você Garantir Nossa Salvação E a gente Tinha que Praticar A santidade A gente Dineamente E pedir Perdão Sair Querê Tem muito Cristão Na maioria De Guardar Um pecado De Honest Aquele pecado Que você Não consegue Vencer E o pecado Que você Tem Caindo Então Nesse caso É É É difícil De Interpassar E Nessa situação Você tem que Não pode Resistir Você Tem que Construar Tem que Construar Perseverão Tem que Construar No Estado Tem que Construar É Portulando Digamos O Dom de Deus Para que você Seja Liberto Porque Senão Aí Eu sinto Muito Você Não pode Continuar Reclama Você Não pode Continuar Essa Prática E Seja Uma Profeição É Muito difícil Porque Hora Com Que Sobre Prazer Em Pesas Drogas E Dita Enfim Você Você Vê Que Muitos Jovem Desconfrutados Podem Afir Usados Assim São Assustadores Muita Gente Sendo Travada Sendo Paralizado Por isso Se você Vê Metade De Pessoas No Paneiro Que Consomem Pacoia Cato De Pé Para Hombrando De Gente Que Assiste Isso Bom Esse aqui Esse é o ponto Que eu quero Enxergar O que Motivou Você Vem Aqui O fato De Pobre Essas Tragens De Deus Aqui E Você Ver Que Deus É Inensamente Santo Outro Que Santo Que Briga Com De Deus Deus Fazendo Isso Eu Venho A Vida É Grave Se Você Ficasse Cantando Tinho Sábado No Mão Sábado De Todas As Magueiras De Todas As Formas Deus É Maior Definitamente Maior Porque As pessoas Que se preocuparam A causa de Isso Nas redes Sociais Todo mundo vê Que o sol Preocupa Muito Com Amor Não Seja Errado Mas Programas Que Coloca Isso Uma Graça Na O Problema É Quando Você Olha Nossos Problemas Deixa A Causa Relativada Quer Damos Valor Vamos Damos Valor A Cristo O Vá Buscar Vamos Buscar Ele Vamos Buscar Vamos Buscar Cristo O Merece A Nossa Atenção Cristo Merece Nossa O Nossa Atenção 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 Orar Buscar Quando O Espírito A vida dele ainda está aqui, o que ele pode resolver ainda. Se você está preso e é um pecado, você ainda pode sair da vida, você ainda pode ter perdão. Esse pecado é que te deixa pescado, que você não consegue barrar. Que você quer mais acabar de Deus, que você busca mais a vida, que você se atifique, põe a pressão nas suas mãos, põe a pressão no seu pensamento, na sua atitude, na sua forma, na sua conduta. E assim você quer a consciência, a consciência social. Eu acredito que essa gravação pode ser mudada. Eu preciso te perguntar o que você tem feito, onde você quer passar a eternidade. A gente tem olhado no trono desse mundo, a gente tem preocupado em não estar, por isso que um dia está acabado, um dia vai ser a porta, um abraçado. Nós só temos que olhar para Cristo. Para arrepender, para arrepender a gente perguntar os nossos pecados. E levantar a santidade. Porque assim, a gente pode de fato ser salvo. A gente perguntar a santidade, pegava-se do pecado. E eu disse, esse tema, eu tenho que ver o que a gente vai estar com muitas pessoas. A gente não precisava de uma palavra ouvir isso. Não sei o nome do Senhor Jesus. Eu lembro que o filho, quando ele tinha seis anos, a minha esposa sentiu quase um exame de sangue dele. A boletar ele vai trazer sangue. Um exame de sangue, a pediária, a doutora, que eu tenho que ver com isso, esse menino, ele vai ser dialético. Todos os sinais aqui, todos os meus fatos aqui nos exames, mostram que ele vai ser diabético. Eu tive a casa mais fatiga, espantada, e falou no livro, me deu as notícias com a Leónia. Dessa eternidade, essa notícia vai ser transformada em uma dona de Deus. E nós falamos ao Senhor, e eu gostaria que o Senhor, que Deus, que pudesse falar, tranquilizar o nosso coração, e o palestrante do Senhor, Senhor, eu quero ensinar o Senhor, o Senhor está no controle dessa situação. por causa do que eu estou duvidando do teu poder, da tua soberania, mas eu quero ensinar o que Deus te ocorre com Deus. Porque o Senhor chegue aqui no meu quarto, eu não aguardeau. Às três horas da manhã, eu quero levar com ele, eu quero exigir. E quando isso aconteceu, eles entenda que o Senhor começa a glorificar, exaltar E aquela doutora que Deus está com essa doutora de Jesus Que eu gostei E eu peguei mais E eu peguei no seu irmão Quando foi três horas da manhã O Pedro aparece na porta do meu pai 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 E eu peguei o óleo antes daquela manhã Eu não mungi não, o Pedro já deu banho Ele já deu banho, ele já deu banho Ele já deu banho E de repente é que o que foi lançado sobre a vida dele Aí o doutor também foi no médico E ele tinha o exame que eu fazia naquela manhã E eu já estava tranquilo porque hoje já estava no sinal E logo ele foi levar o pedido do exame Eu fiquei em espírito de oração E chegou lá e fez o exame A doutora pediu para repetir o exame no mesmo dia E foi lá Fez o exame e repetiu o exame no mesmo dia E a doutora pegou o exame Você já sabe o que ela falou, né? O que? O que é isso? Ué? O que aconteceu? Ué? Mas se você repetiu, não sabe como é Eu quero repetir Mas não está acontecendo nada Não está acontecendo nada Não tem nada aqui Aleluia 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 Mas a palavra do Senhor Justiça a noite de hoje Sem santidade de ninguém Não sou Estamos vivendo numa geração Que só põe uma cor na mão, querido Enfuso Olha maior empurra do homem, mulher É uma mulher empurra, mulher A sociedade empurrando isto Você tem que aceitar, que é normal E estamos levando numa geração Poxa, porque para inferno Para fazer a diferença de uma geração com o Bíblio Eu preciso de você Eu preciso de um jovem Para criança maduro Nesta geração você pode ser a gente Para a sua ação Eu vou nos conheço de sábado Vocês sabiam esta noite Jogos, homens, mulheres E crianças Para que guarde A quem quer Digo Pecado é monstro Precisamos ouvir mais Precisamos Comer mais Esse é o Bíblio Quero chamar os jovens de vida Quero chamar os pastores aqui na frente Os presbídeos aqui na frente Vamos cercar os jovens aqui Os intercessores aqui na frente Vamos cercar os jovens aqui Vamos nos brindar com esse jovem Vamos protalar aqui uma geração sã Uma geração bebida Quero que você foi pensar sobre a minha vida hoje Sobre a tua casa Sobre os seus sonhos Você tem sonho? Eu sei que você tem sonho Você não tem que estar roubado por sonho Não está roubado por sonho Não está roubado por messa que Deus tem para você Quero que você seja Quer que você seja Quer que eu seja mais A nossa irmã Bianca Para estar fazendo Essa é o coração agora No nome de Jesus Senhor Deus do Pai Olha para ele Está o caro que foi em mim Igual o Senhor Olha para essas vidas Que se apresentam O Senhor diante de ti Assim como o teu servo Apóstolo Paulo De joelhos Estava na sua presença Rondando em favor da igreja Assim também Ó Deus Os seus intercessores Se colocam nessa posição Ó Deus O Senhor do céu De aquele que toma O nome de todos os céus E na terra Olha que toma O nome de cada um Desses jovens Que estão aqui no altar Para o Senhor Que o Senhor Reverem para cada um deles A extensão A dimensão Do seu amor Que eles sejam Arcaridos a cada dia Pela sua graça Sustentados pelas suas mãos Revolados pelo meu Espírito Arribados pelo seu poder Encorajados pela sua voz Pai, autoridade do seu nome Eu repreendo Toda palavra de maldição Tudo aquilo Senhor Que devem de novo Que nada estaria certo Para eles E essas palavras Sejam revertidas Revestidas E revertidas Todas de bênção Nessa noite Que o Senhor levante Aqui neste lugar Através destes Uma geração forte Uma geração invencível Uma geração que permanece Na sua presença Até os dias Em que o Senhor Viemos buscar Sem o teu poder Não podemos nos mover A Deus E a igreja do Senhor Estar reunida Aqui nesta noite Clamando ao Senhor Buscando ao Senhor Escolhemos a sua presença Escolhemos estar Na sua casa Escolhemos o Senhor Tudo que o Senhor Tem preparado Nas regiões E a igreja deste ano Por isso não revertida O céu nesta noite Mas abra o céu Neste lugar Que comece a derramar Sobre estas vidas Uma porção Tocada Com o Espírito Que estes que a missão Se levantem Com o instrumento Do Senhor Nesta terra Que o Evangelho São ponte Se levante Nesta noite Que venha Todos os Espíritos Mais sobre a igreja Nesta noite E venha o batismo Com o Espírito Que a vida Seja marcada Para nunca mais Viver a seu melhor prazer Mas segundo o que alguém É a sua vontade Para a sua obra Para a santificação E venha o batismo Com o Espírito Com o Espírito Mas não nos peça Nesta noite Nem que possamos sentir A graça Que o Senhor Que nos constrange Faz com que tudo Seja irresistível Porque de fato Queremos viver Uma vida Em santidade Ao Senhor Atrai-nos A Deus Contado Senhor A cada dia E não permita Que as paixões Neste mundo Meio nos afastar Do Teu amor Toma cada vida Que as velhas Que me chugam Nas Suas mãos Muda histórias A Deus É a das maldições E derramar Cada dia mais O Seu poder Traz o renovo Traz a vida Traz a essência Traz o caráter De Cristo Para nós E nós glorificaremos O Teu nome Cada dia mais Nós glorificaremos O Teu nome Todo dia E pediremos Para a Sua glória Quando o Teu Espírito nos encher Nos amastecer Nos rolar Com tanto A Deus Não iremos Para o caráter Porque o Senhor Tem palavra Júlia e Térmida Conserva Conserva São anão São anão Eu Palavir Mariana Corros Não vou citar o nome De abertura Que só faz Sejam bem-vindos As irmãs da Santa Acessem bem-vindos Porque nós temos Um mundo Para ganhar São muitas Muitos filhos Que têm Perecido Muitas filhas Que têm Que estão Enganados Muitos Jóveis Também É uma oportunidade E para ensinar O nosso culto Primeiro Os irmãos Da Santa Acessem 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 E depois Novamente Os adolescentes Aqui na Vila Acessem 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 Sejam bem-vindos Acessem Que Deus te abençoa E que Jesus Passe fazer Algo lindo Na tua vida Amém Que possa Te mostrar E que você Seja Apenso Onde que você Seja Lá na sua casa Com seus familiares Com seus Colegas Que Deus Passe Te encher Acessem Acessem Próximos Acessem hoje a gente tem graças te bendizem, te exaltem a Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de ter aqui este grato a Deus, e poder ouvir a tua palavra poder, Pai, ensinar os dois ao teu nome poder, Pai, nos renavar a tua presença, tudo isso, Pai, nós te agradecemos a Deus porque esse momento nessas horas aqui, foi essas horas, o momento que o Senhor nos preparou para cada um de nós, portanto, nessa noite nós somos grávidos por tudo que o Senhor fez, e já quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor irá fazer em cada pessoa e em este lugar, em cada vida que ele tem que apresentar, Pai, nós te exaltamos, nós te reivindicamos, e agora também, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, guardado pela com uma poderosa mão, limpa-nos de todo o mal, Pai, e até os teus anjos, Pai, até a nossa casa, cada destino aqui, Pai, o Senhor pode ser por cada um, assim nós te agradecemos, por nome santo, de Jesus, amém.